E a minha... Eu vou te contar a minha experiência, né? Eu tocava já, ganhava dinheiro, fazia cachê e isso, e dava aula. E eu sempre muito, lá atrás, né? Há 15 anos lá atrás, nem 15, eu pensava muito em dinheiro. Fala, cara, eu quero faturar, eu quero ir, como que eu faço pra ganhar dinheiro? É o jeito mais fácil de perder dinheiro, né? E eu ia, cara, e eu tocava em todo lugar, eu dava aula em todo lugar, de manhã, de tarde, de noite, fazia todos os cachê que apareci, tudo. E um dia eu parei e falei, cara, eu trocava o óleo do carro, pra você ter ideia, por mês, 10 mil quilômetros, a cada 30 dias. Falei, cara, não, eu tô, na semana eu tô em 6, 7 cidades diferentes. Não, cara, tem alguma coisa errada. E aí que eu comecei, então, que eu te falei a pesquisar sobre sobre desenvolvimento pessoal, que é isso que a gente tá falando, né? Autoconhecimento, né? Um autodesenvolvimento. E aí eu mudei, cara. E eu entendi isso que você acabou de falar. Quando eu entendi isso, junto nesse trajeto, eu encontrei a metodologia Suzuki. E eu vi que aquilo não era pra formar profissionais, mas transformava a vida das pessoas. Faziam as crianças, ainda mesmo assim, tocar muito bem, né? Então, o que que eu pensei? Eu falei, cara, chega, eu não vou mais ir atrás do dinheiro. Eu vou fazer o bem pras pessoas. Porque aí, quanto mais tempo eu fizer bem, eu tenho certeza que o dinheiro vai ser uma consequência. Eu tô focando no lugar errado, eu preciso focar nas pessoas. E aí, até lá no meu estúdio, a missão nossa, do nosso negócio é nós temos a missão de transformar a vida dos nossos alunos. E, cara, eu consegui. Graças a Deus, eu tenho resultados, eu tenho depoimentos de alunos, né? Nós temos alunos que até hoje estão com a gente, alunos que já saíram. E famílias, né? Nós temos uma família que tá com a gente, o pai, a mãe, os dois filhos, e eles falam, Ricardo, a nossa vida mudou. Você mudou a vida da nossa família. No dia em que a gente foi assistir uma aluna nossa, que era aluna nossa, eles não eram. E eles contam isso sempre. A gente foi assistir uma, um recital de vocês, foi dentro de um hotel lá que a gente fez, alugou espaço, e podia convidar os amigos e tal. E eles, e essa nossa aluna, chamou essa família. E eles foram. E no recital, sempre tem aquela coisa, tá trocando de aluno, tá pôndo no piano, tá tirando, tá arrumando o palco, sabe? E eu vou sempre falando, gente, a metodologia Suzuki é isso, ó, o nosso propósito aqui, os nossos alunos, empreender violino, habilidades, eu vou falando isso. Ele falou, cara, a gente ficou vendo você ali, os resultados, as crianças, tudo era coerente, tudo. Aí em 2020, eles começaram a estudar, a mãe começou, daí a filha começou, passou seis meses, o marido começou, passou mais um tempo agora, o filho tá estudando violoncelo, inclusive. E eles falam, vocês transformaram a nossa vida, vocês mudaram a nossa vida. A gente, a gente se comporta de maneira diferente, porque a gente viu tudo isso que vocês falam nas aulas. O que você fala na aula, habilidade, como desenvolve uma habilidade, conhecimento, aí você pratica, repetição, e a gente começou a entender a nossa vida diferente. A gente começou a entender a nossa vida diferente. a gente conheceu a nossa vida diferente. E são seis meses.